Estou aqui com a Rosângela que vai dar uma bronca a respeito do Bolsa Família. Qual é a bronca, Rosângela? É, que o meu filho, quando fizeram esse negócio aí de Bolsa Família, é... o que? Meu filho tinha o que? Sete anos. Agora ele está com dezesseis e eu nunca consegui me cadastrar. E o pessoal fala que é para ligar no 156. Eu nunca consigo achar esse 156. O pessoal fala que estão visitando em casa. E até agora nada. Bolsa Família. Você acha que não está funcionando direito? Não, se não está funcionando, alguém vai ter que ver o que está acontecendo. Porque o que me dizem na prefeitura é que estão visitando de casa em casa. E não está acontecendo? E até agora na minha casa nunca veio. Você mora onde? Eu moro aqui, na Ibitirama. Ibitirama. E você conhece alguém que já recebe o Bolsa Família? Conheço, conheço uma tia minha que recebe. Só que eu nunca consegui me cadastrar. E eu tenho cinco filhos, nunca consegui me cadastrar. E que valor ela recebe, você sabe? Não sei. Bom, eu acho que é oitenta, oitenta, eu acho. Reais por aí. É, eu acho que é oitenta. Legal. A tua bronca é essa? Que você não consegue se cadastrar no Bolsa Família? Eu não consigo me cadastrar. Manda eu ligar no 156, a 156 e nunca consigo me cadastrar. O telefone não existe, ou então está ocupado. E nisso eu não consigo. E não é só eu. Tem muitas mulheres aí que não conseguiram se cadastrar. Obrigado pela bronca. E boa sorte pela campanha. Obrigado pela campanha. Obrigado pela campanha. Obrigado pela campanha.